Oi gente! A gente tá aqui já se preparando pra pegar a estrada porque hoje o bem que tem vai ser em João Pessoa. A gente vai pra lá, vai encontrar com Vinícius, que é blogger e tem um estilo super legal, super bacana e também é personal stylist. Ele vai dar umas dicas pra gente e levar a gente pra conhecer a cidade também. Então simbora! Então Vinícius, a gente veio até aqui João Pessoa e a gente quer saber o que é que tem de bom pra fazer. Ah então, João Pessoa é uma cidade super super diurna. Então tipo, tem a praia maravilhosa que temos aqui, tem também o Mercado de Azenato e fora os passeios também que tem de pitãozinho, tem o mergulho com uns peixes e também a areia vermelha, que é um bloco de areia que se forma no meio do mar. Ai, deve ser lindo! Então é tipo, belíssimo, belíssimo, vale super a pena. Então, tu acha que rola gente lá no Mercado de Azenato então? Ah, com certeza, acho que vai ser super bacana a visita, vai valer a pena. Então vamos lá. Partiu! Turistais de 1 Pessoa. Aqui tem muitas coisas legais pra dar um prédio de lembrancinha da cidade. Eu acho que é o melhor lugar aqui, assim, o mais completo, porque eu vou ter em conta de tudo. Pronto, achei o que eu procurava. Comida! Esse aqui é tipo assim, judeu, grego, é tipo assim, é a melhor coisa doce de leite. Doce de leite. Doce de leite em cubinhos. Tu é a favor dessa moda mais democrática, assim, pra todo mundo? Que dá pra você se vestir bem e gastar pouco, concorda com isso? Amo, amo o high low, amo misturar as coisas baratas, as coisas caras. Principalmente as coisas de malzinha aqui, tipo a coisa efêmera, passa rápido. Então vamos tocar pras praus, gente, que eu tô doida pra saber quais vão ser as tuas dicas de sapatos. Eu vi que teus lookbooks são incríveis. Eu estou ansiosar, irmão. Vamos embora. Então, Vinícius, qual é o sapato que não pode faltar no teu guarda-roupa? Eu acho que no meu guarda-roupa não pode faltar o coturno. Dá uma cara de super street no look, você com a legging, alguma coisa que eu adoro. Eu sou super a favor de um homem usar, mas sair do sapato-tênis básico e experimentar, tipo, um tênis com estampa, um coturno, um dockside. Outra dica super importante que eu acho pra os homens que não querem sair daquele estilo mais tradicional são esses tênis aqui, tá com um movimento diferente, que são bicolor e, tipo, é mais diferente do teu tênis normal, mas é um pouco mais ousado também. Dá pra usar com bermuda, com calça, fica super legal, estiloso. Então vamos começar pela sandália, porque eu achei super legal a tua primeira escolha, que foi essa daqui, da Adidas. Gente, olha essa sandália da Adidas. Amo, sempre quis ter uma. Super legal, fora que é super confortável, ela dá uma massagenzinha aqui. E fora que é super estilosa, dá pra ir pra praia, assim, de tarde. E pra sair, assim, né? Porque tem muito homem que não acha que sandália é over. Com certeza, e pra sair também. Eu super sairia com essa sandália, com essa minha calça maletão que eu estou aqui. E estaria super legal, super estiloso. É estiloso, gente. E eu acho que vale a pena adquirir essa sandália da Adidas aqui na Exposent. A segunda escolha é do Vinícius, que, querido, eu também amei. Tô muito puxa saco hoje, né? Tudo que tu escolhe eu amo. É esse tênis branco, que é uma tendência, né? Tava em todas no São Paulo Fashion Week. Tênis branco, é tênis branco, né, gente? Tipo, tudo branco é lindo pra mim, assim, na minha opinião. Foi super tendência no São Paulo Fashion Week. Eu vi vários looks que babam em todos. Super lindo, é a Nike sempre errada nesses tênis casuais. E amei, amei, amei de verdade. Então, tênis branco é uma tendência. Tendência, anotem. Vinícius, amei você, amei as suas dicas e amei conhecer a sua cidade, viu? Não tô puxando o saco, não. Amei mesmo. Ah, que boa postura. Espero que volte em breve. Quero voltar mais vezes. É isso. Bem que tem, vai continuar por aí, conhecendo outros lugares, outras pessoas e sempre tentando trazer as melhores dicas pra vocês. É, dá teu blog. Sim, meu blog é estilovestene.com, meu Instagram é viniciapalmuceno e meu Snapchat é viniciapalmuceno. Sigam lá em todas as redes sociais, porque tem muita coisa bacana. É, e também não deixem de seguir a gente no Instagram de Pozinhos e Calçados e o nosso blog bem que tem no YouTube, que vocês já conhecem. É isso, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.